Fala Techers! Eu fiz uma pesquisa recentemente lá na aba comunidade do canal TechZoom aqui no YouTube perguntando se ainda, se vocês Techers ainda utilizam e trabalham com Bootstrap e muita gente, a maioria disse que sim, por isso eu resolvi gravar este conteúdo, este vídeo eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas bem interessantes para trabalhar com Bootstrap em 2020 neste grande ano que estamos apenas começando a ideia é que vocês vejam como é fácil criar um tema como é fácil criar um site utilizando o framework Bootstrap e o legal é que ele está com essa versão 4.4 e tem um monte de recurso bacana e ele está cada vez mais fácil de ser utilizado eu fiquei um tempo sem trabalhar com Bootstrap, acabei utilizando outros frameworks mas agora apareceu aqui um jobzinho, eu falei, deixa eu voltar a usar o Bootstrap para ver como ele está e me surpreendeu, está bem legal para quem não conhece, o Bootstrap é um framework ou uma biblioteca de componentes que você pode usar na interface de usuário ele foi planejado para ser utilizado no front-end, então ali onde o seu usuário acessa onde o seu usuário vê o seu conteúdo mas ele também pode ser utilizado para criar a administração da sua aplicação porque ele tem todos os componentes para criar uma página responsiva aonde ela vai se adaptar de forma orgânica ao tamanho da tela que o seu usuário está utilizando então se ele acessar a sua aplicação ou seu site pelo desktop ele vai ver todo o seu conteúdo, todos os seus botões, menus, links, imagens certinho se ele acessar pelo smartphone, ele também vai ter uma experiência rica porque ele vai ver todo o seu conteúdo, toda a sua interface de navegação mas adaptada para o dispositivo móvel ali no celular dele, no smartphone dele e é justamente por isso que o Bootstrap continua relevante em 2020 porque ele tem todas as ferramentas, ele tem todos os recursos para que o seu site ou a sua aplicação rode aonde for independente de onde o seu usuário estiver ali consumindo ou o seu produto, ou o seu serviço, ou até mesmo o seu conteúdo eu recomendo muito que você acesse o getbootstrap.com porque aqui tem toda a documentação oficial do framework, da biblioteca além de dicas de como você pode utilizá-lo e se você está conhecendo agora o Bootstrap, é mais importante ainda que você acesse o site oficial agora como eu, se você é um cara das antigas que já está usando o Bootstrap desde a versão 2 lá atrás, quando ele começou a ficar famoso eu recomendo mais ainda, porque tem coisa aqui que mudou e mudou para melhor, ficou mais fácil de usar, ficou mais tranquilo de você implementar na sua página vem comigo agora, que eu vou te apresentar duas ferramentas, dois sites online para você trabalhar com Bootstrap de um jeito mais profissional e o melhor agilizando ainda mais o seu trabalho A primeira ferramenta, o primeiro site que eu quero apresentar para vocês é o Bootstrap 4 Editor, ou Editor Bootstrap 4 o legal é que é um editor que você usa gratuitamente e ele roda direto no navegador e ele tem algumas funcionalidades bem interessantes você pode trabalhar o HTML aqui direto você pode trabalhar o CSS apesar do Bootstrap já trazer o CSS pronto com as classes e tudo mais você pode personalizar, você pode deixar do jeito que você quiser e aqui você consegue fazer isso e a mesma coisa com o JavaScript ele abre um editor aqui, onde você consegue trabalhar e o mais legal é que tudo o que você fizer aqui ele já altera em tempo real e depois conforme você vai trabalhando, você vai mexendo você tem como visualizar como está ficando o site e depois volta lá no editor e altera e tudo isso muito fácil vou pegar aqui e vou alterar o título para Tech Zoom olha lá, já alterou daí eu venho aqui no Clear Mode que ele mostra só a parte da renderização e já altera e assim eu consigo ver certinho o que eu estou editando e isso vale para tudo como eu falei, vale para o CSS, para o JavaScript e também para o HTML e aí você escolhe como você quer trabalhar como você quer deixar a interface para que você possa criar as suas páginas e suas aplicações muito mais rapidamente o legal é que você faz isso tudo online ele já está chamando todos os arquivos do Bootstrap tanto o CSS quanto o JavaScript então você não precisa se preocupar com isso e depois que estiver tudo pronto você pode copiar o código aqui ou exportar tudo enfim, aí você define como que você acha melhor mas o bacana é que você consegue fazer tudo no navegador e até treinar, até conhecer as novidades do Bootstrap 4 porque ele tem todas as classes, todas as funções tudo que tem na versão mais atual você vai encontrar aqui e assim você pode ir testando e pode ir vendo como implementar no seu próprio projeto fora isso, você aqui embaixo tem ainda a parte de classes e componentes que você pode usar aqui em cima no seu projeto então você tem os containers ele já vai e coloca aqui a estrutura, a div no HTML lógico que daí você precisa colocar no local e é certo porque senão vai aparecer ali um container em cima do seu menu em cima do seu navbar não faz sentido nenhum então você tem aqui embaixo ainda alguns atalhos de coisas que você pode utilizar por exemplo, eu vou colocar um botão aqui depois desse P então eu desço aqui procuro o meu componente de botão o meu botão tá aqui vou colocar um botão primário tá lá ele já aparece lá e aqui você tem a classe que chama o botão porque o Bootstrap já tem classes prontas pra tudo e depois de pronto como eu já falei você exporta você copia e cola aí no Visual Studio Code ou já vai trabalhando aqui depois já cria lá um gitzinho e vai subindo lá nos branches tudo bonitinho e assim você aprende mais sobre o Bootstrap 4 e principalmente as novidades desta nova versão a outra ferramenta que eu quero apresentar é o Bootstrap Magic 4.0 diferente do editor este aqui esta ferramenta é para criar temas temas nada mais são do que as cores que você quer trabalhar do que as fontes e também o tamanho do grid e tudo mais então você cria um tema é baseado no Bootstrap 4 e depois você pode utilizar aonde você quiser e o legal do Bootstrap Magic é que ele é de código aberto o código dele o código fonte está lá no GitHub você pode baixar instalar aí no seu computador ou no seu servidor e ter uma ferramenta de criação de temas Bootstrap só sua olha só temas Bootstrap quase que eu enrosquei a língua então aqui você vai definir o que você quer personalizar então são as cores qual que é a cor primária do seu projeto do seu site você fala ah eu quero um rosinha aqui e tal então daí você define e daí você define não só a cor primária como a secundária e todas as outras e depois você vai para o próximo para o próximo personalização que é o espaçamento daí você pode também já definir o espaçamento entre um elemento e outro e aqui ó tem o grid tem também a parte de fontes de repente você quer usar uma fonte específica aí para o seu projeto uma fonte que você mesmo criou ou uma fonte que você comprou ou uma que esteja aí gratuita para download você também define aqui e você tem várias outras coisas ó como criar o Navibar qual que é o padrão do Navibar você tem também a parte de cards todos os componentes todos os recursos que o Bootstrap tem você consegue personalizar aqui tanto as classes quanto os componentes lógico então as classes são as cores são os tamanhos são as fontes e os componentes são o que? são os botões como que você quer que o botão seja como você quer que uma imagem apareça na sua página então você tem toda esta personalização aqui e depois que tiver tudo pronto você já criou seus novos componentes suas novas classes você clica no botãozinho de save e salva aí localmente você pode salvar como SCSS ou então direto em CSS isso aqui você escolhe também como você quer e olha só que legal é grátis lógico que como é um projeto de código aberto eles precisam de recursos para manter isso no ar então aqui se você puder fazer uma doação uma doação que fica a seu critério faz ou não faz e o valor também que você quiser você pode fazer aqui mas também se não quiser pagar nada você cria seu novo tema altera tudo que você quer alterar espaçamento cor e tudo mais e depois é só clicar em salvar e colocar aí no seu computador e usar onde você quiser você também pode importar algum tema que você já tenha criado e queira alterar ele agora de forma visual e você tem também como resetar tudo e começar tudo do zero aí depende eu acho que depois que você teve um trabalhão para fazer você não vai querer reiniciar mas aí às vezes você errou uma ou outra coisa e fala peraí deixa eu começar tudo de novo então você tem todos esses recursos aqui no Bootstrap Magic 4.0 porque ele é baseado no Bootstrap 4 por isso que é bacana bom Techers eu espero que vocês tenham gostado destas dicas do Bootstrap é o primeiro vídeo e acho que em dois ou três anos que eu volto a falar do Bootstrap e se for um assunto relevante se for um assunto bacana deixa nos comentários aí que eu posso criar mais alguns conteúdos interessantes o legal é que a gente pode até criar uma página em Bootstrap uma página estática utilizando essas duas ferramentas que eu mostrei e depois vendo o resultado final se você acha bacana deixa aí nos comentários que vai ser um prazer gravar este vídeo para vocês eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo TechCast valeu acho que era o águia descendo aqui na rua de baixo incrível e a gente se vê